Fala pessoal, Luiz Borloni, vamos fazer mais um vídeo aí da série. Hoje o tema que eu escolhi é Tamo Junto. Sim, é um tema aí informal que acabou virando sinônimo de parceria, de aliado e que é citado em grandes palestras de grandes pessoas, é citado a todo momento por diversas pessoas independentemente da sua classe social. Então é um tema que eu escolhi por duas questões. A primeira, por toda essa série que o Tamo Junto nasceu na periferia, foi ganhando proporção e hoje você vê, passa novela, canais do YouTube, aí você vê grandes empreendedores sempre citando Tamo Junto, tamo junto, tamo junto. Você vê celebridades falando isso e tal. Então foi algo que nasceu na periferia e ganhou aí o Brasil. E o segundo, o segundo motivo é que o Tamo Junto nem todo mundo que diz realmente tá. Então assim, é preciso haver um certo cuidado, tá. Muitas vezes, eu digo por experiência própria, ou vamos fazer isso, ou tamo junto, tamo junto, tamo junto, beleza. E muitas vezes tamo junto e a pessoa quer chegar primeiro que você. Pô, se tamo junto, vamos chegar todo mundo junto, né. Então é uma forma que acabou sendo banalizada. Pô, tamo junto, tô contigo, cara. Só que realmente banalizou, virou algo que é meio que singular, né. Muitas vezes a pessoa fala meio que da boca pra fora, tenta demonstrar aí um certo apreço aí pelo que você tá dizendo. Não, não, beleza, é isso, tamo junto e tal. Mas não tá. Então... Nem todo mundo que tá é, nem todo mundo que é, tá. Assim, são sinônimos muito interessantes de separação. Por quê? Porque nem todo mundo que é, que tá ali com você, que é fechado com você, tá naquele momento, tá naquela situação, tá. E nem todo mundo que tá, é. Nem todo mundo que tá com você naquele momento, naquela situação, é fechado contigo. Então, o tamo junto, muitas vezes citado. Eu tenho o costume também de falar muito isso. Nossa, eu tenho o costume de falar muito isso também. Muitas vezes citado não é verdadeiro, é encoberto de interesses, é um jogo de interesses também. Então, fica a dica aí, com certo cuidado pra todo tamo junto que você ouvir. Principalmente aí, também no mundo dos negócios, é bem comum. Você ouvir, ó, não, fechou, vamos fechar essa parceria, tamo junto, vai dar certo e tal. Só que é um verdadeiro jogo de interesses. Muitas vezes, como eu citei, tamo junto, mas eu quero chegar primeiro. Entendeu? E como eu citei anteriormente, se tamo junto, vamos chegar todo mundo junto, né. Então, é essa. Fica a dica aí, sobre esse tema. E é nóis, galera. Valeu.